Música Vamos para mais uma notícia O carro está entrando aí O vagabundo entrou logo atrás O portão fechou O vagabundo foi lá, conversou, voltou e abriu o portão para o outro Com o pai central O vagabundo já deve estar aqui no cantinho, né? É, está no mate Aqui, ó O vagabundo está do outro lado da pista só olhando Agora abriu o portão, o outro vagabundo foi lá dentro, abriu o portão para o outro entrar Passou só o voo Aí passa um pouquinho, olha o carro do policial entra Nesse, chega, esse Depois fica vinte minutos Vinte minutos? Isso, vinte minutos Vamos O agente chegou, ficou cinco minutos Aí passou vinte minutos, depois o PM chegou Cinco minutos parado o carro na frente da casa Cadê o carro? Cadê o carro? Está ali parado a lanterna traseira Ah, ele passou aí, foi? É, a lanterna traseira está parada Está de frente para lá então, né? Está se dando bem, repara Vamos fazer uma coisa só para ir no dinheiro O cara tem o portão lá um pouquinho Saiu 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 o primeiro Já deu o tiro, né? O primeiro já deu o tiro E escorre a pé também? Sim Some sim Some no canto da câmera Não, não sai de novo Pô, já saiu? Já Saiu Então, acabou aí Vamos ali ver o primeiro, Chico